E aí gato, e aí tv, e aí casa, e aí chão, e aí coberta, e aí sofá, e aí tudo Olha essa graça gente, olha essa graça Gente, ele nem parece que é um gato Tá com o nariz mexucado, mas tudo bem, é uma graça Isso é uma mingau, tá gente, eu que escolhi o nome Super fofo, tá se coçando por quê? Tem pulga Por que ele tá brabo? Por que ele do nariz fica brabo? Não gosta de aparecer em vídeos? Não liguem pra bagunça É aqui que eu gravo meus vídeos É aqui que eu gravo meus vídeos, é aqui o quarto que acabou bagunçando É aqui eu fazia atividade Você já sabe né, eu tô na vida escolar então Não liguem pra isso, tá? É com a sua irmã Um espelho Um brinquedo aqui Outro LPS que eu encontrei Uma mala de LPS Que tem um composto de LPS Eita Aqui tem uma avaliação ó, de famosa que eu brinquei Aqui tem o meu gato né, no show Que tem aqui, eu gravei um vídeo Hashtag amo todos que foram se inscrevendo no canal Obrigada mesmo gente, eu só queria agradecer por o carinho de quem viu meus vídeos Desculpa, se tá dando aqui umas bugadas É que É que É que o meu celular tá louco É que o meu celular tá louco E daí a gente fica dando bugadas e bugadas e bugadas e bugadas Não liguem pra essas músicas aqui É que eu tô assistindo, sabe? Tá de noite como sempre Porque, vocês sabem né, a minha vida né Eu passo a manhã, o dia inteiro fazendo atividade E eu não tenho tempo pra gravar E daí não dá pra gravar Então eu Acontece isso Então não dá pra gravar Ei, entenderam? Quem é o canal da LPS e tá falando que Eu gravo vídeo chá Tudo bem Eu logo vou gravar vídeos legais De novelinha É porque é muito difícil Tem que ficar segurando celular aqui Porque Pra quem não sabe Eu não tenho câmera Porque eu comecei o canal Faz pouco tempo E daí Eu não tenho câmera Eu só tenho celular pra gravar Então eu tenho que ficar segurando Assim, muito chato Desde que blá, blá, blá Apareceram os lugares que eu vou E eu não gosto disso Sério Não gosto disso Mas só Faço vídeo porque eu quero 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 Gravar vídeo E daí eu gravo vídeo E eu literalmente Tô mostrando na minha sala E minha sala é bem bagunçada Gato Eu ainda vou fazer um álbum de fotos Pra esse gato Que coisa mais linda Aperta o cinta com branco Que coisa mais linda Coisa de páscoa aqui Que passou a páscoa TV, como sempre TV é a vida Vamos ver aqui uns vidinhos bons Aqui Não, tô saindo Vamos ver uns vidinhos bons aqui Páscoa, lpáscoa, lpáscoa, lpáscoa Não, lpáscoa, 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 lpás E Mine Pra quem não sabe Eu gosto de Mine Escola de Moços Ai Deus Não sei nada de bom aqui pra assistir Fé Ele não quer saber disso Ai Deus Eu não acho Sério gente É muito chato Não tem nada pra assistir nessa vida Jogos Música Não gosto dessa Foca nisso gente Foca nisso Foca nessa coisa linda Foca Foca Desfoca Eu tô de pijama Foca aí que eu quero gravar um vídeo Assim Encomendei um negócio assim Não Tira Não foca mais Se eu estudar 20 Nessa casa Gente Tem que avisar um negócio Mais triste Eu vou me mudar Mas eu vou continuar gravando o vídeo Eu não vou me mudar pra outra cidade Eu vou me mudar ainda pra Em dói Ou ainda ficar em dói Só mudar de casa mesmo Eu tô tranquila de ter O que adianta eu ser uma menina Linda Maravilhosa Pra quem acha né Né E Me mudar Qual que é o sentido Disso cara Qual que é o sentido Gente Olha lá Olha essa coisa Olha essa posição E tá no sofá Não sofá não Não tem peito Olha que graça Ele falar que você é feio Vai morrer Eu falei Tem que morrer Chorado Tão lindo Porque Não vou chorar Não Vem cadê Tá de noite Mata 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 Mata